Pessoal, fui lá ver o tanquinho, a roupa que tá batendo, a criança quase saindo do ninho. Eu vi que ele tava assim, mas não sabia que ele já tinha dormido, olha. Ele tá acordado. A gente já deu arrumada aqui, tá? Preciso arrumar, também tô arrumando lá a cozinha. Olha o outro fogado aqui também. Dois fogadão, olha. Até agora, dei mamadeira pra ele, tentei fazer ele dormindo, não dormiu. Saiu quase no ninho, tava brincando com a chupeta, fiz aqui que ele jogou até longe, olha. E acabou dormindo, já vou virar ele, porque eu tô comendo o narizinho dele, olha. Encostando ali. Como eu falei, já arrumei aqui. Isso aqui é ficar no banheiro na hora que eu lavar. Eu preciso aqui, gente, eu comecei, parei. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô aqui tentando lavar a roupa, limpar a casa, não tô dando conta, não. Comecei a mexer no quarto, parei. Comecei a mexer na cozinha, parei. Tá tempo de chuva, mas tá calor. Tô lavando roupa, não tem que ir de novo. Não tem jeito. Mesmo que o Matheus tocou tudo que tá lá na carta de descarga, não está mais vazando, né? Claro, tudo novo. Não tá mais vazando. Vou tentar ainda comer mais água fazendo isso. Já andei colocando já algumas roupas do Javier aqui. E tem algumas minhas também. Não tem muita roupa pra lavar, não. Eu enchi mais, porque, ó, tem a coxa lá da minha cama que eu tirei. E a roupa de serviço do Matheus, uma troca só, mas tem pra lavar. E o tempo tá assim. Olha esse gato. Sorte que o Teguinho segurou a tapa não cair, senão o Javier ia acordar lá. Gente, eu preciso urgentemente limpar esse quintal, mas eu não tô tendo conta de limpar a casa. Como que eu vou limpar a quintal? Tá muito, meu gente, muito. Sem a torneira aqui ainda, pra eu limpar, sem saber pra jogar água, tá pior ainda. Bom, então vamos lá começar mais um vlog, né? Eu falo vídeo, vlog. Aqui, vamos acompanhando aqui a bagunça da minha vida. A gente não aguenta mais. A galinha tá cantando, cantando, mas não bota. Ah, mas acho que ela foi lá, o Crispim tá na porta. E viu aí, já cantou. Vocês ouviram aí, né? Ó. E eu acho que ela quer lutar. Gente do céu. Olha isso. Olha a pano de chão, tá... Tá nojo, gente. Tá nojo, nojo, nojo. A Maitê não recolhe a roupa dela. Olha o carrinho. Tem essa coxa aqui, como eu falei, o tapete tá tudo lavado, já secou tudo. É pra mim, só levar pra dentro. Aqui, ó, ela tem que recolher, ó. Aí tem mais aqui. E eu acho que a mãe não vai vir hoje. Eu deixei, tirei mais meia, pra ela levar. Mas eu acho que ela não vai vir hoje. Acabei de fazer mais café. Eu fiz ontem. Fiz essa madrugada, né? Ó, derrubei. Já tava nojento essa parte aqui. Aí eu vou fazer a torta. Não sei se ela vai vir, mas... Se eles virem, já tá pronto. Eu vou fazer a torta. Porque às vezes eles vêm mais tarde, né? Agora não sei. Nem lavei, ó. Eu terminei de fazer o café e já lavar. Então eu preciso aqui, ó. Ó, eu já mexi aqui. Eu já tirei também pra lavar. Aqui é só a sacola. E a roupa dá embora. Aqui eu tenho que guardar. Ali é que eu vou fazer a torta, né? Então eu vou precisar. O que é a bagunça aqui? Nessa parte aqui. Que eu tenho que dar um jeito. Isso aqui é a roupa da Maitê. Tem que levar ela pro fundo lá pra lavar. Ali também tem um negócio daqui que eu lavei aquele dia lá. Falei. O negócio de fralda do Javier lá de limpar a bunda dele. Tem que arrumar ali. Ali eu já dei uma arrumada. Mandador, onde é que tá? Aqui ele tá mandador até quase agora. Ó, agulha. Eu tenho que tirar essas coisas daqui. Ó, ó, sujeira. Ó, gente, como tá afundando. O que eu falei. Ó. Afundando. Aqui, ó. Tá tudo afundando. Tem que ter favorito. Eu tenho que sair pra ela, pra falar a verdade. Olha a bagunça que a Maitê faz. Ai, tosse, me dá um ódio. Ah, por isso que eu procuro minha lixa no arco. Ela quebrou minha lixa. Deixou metade aqui. A outra não sendo, ela enfiou. Mas é, aqui é a bagunça que eu preciso tá arrumando. Isso aqui dela, vou enfiar ali. Que eu já cansei de ficar lavando esse negócio dela. E eu vou enfiar. Ela arrumou. Arrumou. Só que se ela não vem colocar as coisas dela no lugar, eu vou enfiando mesmo. Isso aqui eu puxei porque eu subi ali em cima. Eu tenho que pegar essa pipa dela e enficar lá em cima. Antes que eu rasgo também. Eu quero ver, Samuel, se o que eu pedir pra você fazer, você fez. Não, pelo jeito não. Porque eu tô vendo sujeira ali até da cama. Ah, Samuel, não é só isso não. Eu quero que você limpe seu quarto certinho, anda. Certinho, certinho, certinho. Eu tô de saco cheio de todo dia ter que falar com você. Todo dia, eu tenho que chamar sua atenção. Samuel, limpa teu quarto. Samuel, eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais. Vai. Então é isso aí, pessoal. Ó, o banheiro. Como eu falei ontem, eu não iria limpar. A hora que eu tomei banho, eu puxei bem a água ali pro rabo. E derrubaram um pedaço de sabonete que acabou. Olha ali. Mas eu tenho uma limpada. Por cima, só. Aqui eu tinha jogado varex. Mas hoje eu vou limpar ele. Hoje ou amanhã. Porque assim, não adianta eu jogar água aqui, limpar aqui. E não limpar aqui também. Porque vão ficar assim, ó. E eles não ligam se limpando aqui. Só a gente vai ter, como eu falei, né? Nem vai ter nesse morro. Eles vão passar, pular o pano e entrar lá dentro. Então, teria que limpar os dois juntos. Então, eu vou limpar tudo por cima primeiro. Pra depois limpar o chão. Tá, pessoal? Então, eu preciso arrumar tudo ali. Vou aproveitar com a vida dormindo. Vou arrumar isso aqui tudinho. Depois eu vou entrar cá pra arrumar aqui tudinho. Esse daqui eu fiz o pão. Que agora que tá acabando ali. Mas eu vou fazer a torta. Eu vou ter que deixar assim as formas lá no coiso. Vou fazer nessa daqui. Aí tem essa aqui, né? Pra eu lavar do pão. Mas, pessoal, nada que eu começar daquela limpeza geral assim. Vou mostrar pra vocês que eu acho que não vai dar pra gravando. Eu fazendo até eu dar um jeito de liberar a memória do celular totalmente. Não sei o que eu faço mais. Pra liberar as memórias. Caraca, pra gravar como eu fazia antigamente, né? Eu mostrando, eu fazendo o serviço. Mas é a vida. Aqui eu preciso arrumar. Aqui o rabi tá brincando. Ó. Aqui essa batinha que eu tirei pra ir embora. Esse aqui acabou. Aí tem que guardar isso aqui ali dentro do guarda-roupa. Aí eu fui lá, catei o pitinha lá. Na bolsa de lá. Esse lençol em descida. E deixei o outro ali que ele ganhou. Depois. Mas aqui, gente, eu não vou pôr coxa, não vou pôr nada, tá? Vai ficar esse lençol. Só vou pôr as fronhas ali. Naquele travesseiro. Já era. Não vai mexer mais, não. Mais nada. Só vou pôr... Ah, tem aqui também. Esse travesseiro, vou pôr a fronha. E esses ali. Aí esse aqui eu arrumei hoje, né? O Fernando tinha bagunçado. Aquela toalha é outra, que o avião te fez na outra dele. E assim estamos, tá, pessoal? Aqui eu já arrumei também, tá? Ó, esse aqui é aquele molhou. Depois eu pera a pia, a hora que eu fui pegar a madeira dele. Mas tá limpa. Esse aqui, eu nem sei o que que tá aqui. Essa aqui é a madeira que ele tá mamando. Aqui tá limpo. Já troquei o pano. Aí... Não vou tocar, não. Mas ali é a roupa do Fernando, que eu vou ver se eu bato. E é, é isso aí, pessoal. Até depois eu volto com vocês, vou mostrar tudo certinho. Vou ver se eu não sei se eu mexo nele, gente. Vai acordar. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos ver o que eu faço aqui. From London to Taiwan, I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Night, yeah Night, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are like... Well, people, I'm going to spray this amaciante here I'm going to turn the thing on there It's too long, it's too long, it's too long I'm going to turn the thing on here I'm going to turn the thing on here For him to play But I got it, I got it So, I'm going to show everything I'm going to be I'm going to clean the sky I don't put the pan here I simply put all the way Because I just put more on here So, I'm going to put more stuff on here Here it's done I'm going to put the thing here With the long And I'm going to put the pan here And I'll go for it Because I'm going to try it I'm going to put the venom, right? I go into it To get the venom I'm going to take it I don't even know how to say a caixa d' water Because a caixa d' water Because it's here Oh, it's going to go It's going to go de cabeça, ó. E faz muito tempo que ela tá assim. Mas a gente ainda tem que pôr um negócio ali nela. Dei uma limpada malemar aqui que eu tô desgostosa com essa hack. Vivi ela de tratar ali. A hora que eu consegui uma, nem que foi menor do que essa, eu quero jogar metade das coisas que tá enfiado aqui nela. Jogar tudo. Mas consegui limpar aqui. Essa parte também. Como o outro sofá tá lá fora, gente, pra lavar. Nossa, tô cansada. Ó, tá faltando os vidros aqui, ó. Ó ele ali. Já choveu nele, tudo. Ó, tô faltando um monte de vidro. Por isso que tava aquela estante aqui também. Pros gatos não pular. E também por causa da chuva. Esse aqui eu vou pra lá. Que agora ele tá lá na cama, ele tá abrindo água. Não sei se ele já terminou. Já limpei meu quarto também, gente. Nem vou pôr o chinelo daqui até ali não. Ah, ele já jogou a madeira. Não jogou nada. Tá abrindo água. Tava segurando. Você acertou bem, então. Já meia a gente apertar aqui o pause. Esqueci. O pause não muda, né? O Ravio gosta dessas músicas, gente. Sertanejo, universitário e românticas. Ele dorme escutando isso aí, gente. Pega ele e dorme rapidinho. Deixei assim, ó. Porque eu vou colocando o ninho dele mais pra cima agora. Eu lavei o travesseiro menor dele. Por isso tá esse maior. Ai, mentira. Eu tô ligado aqui porque tá puro suor. Esse pano aqui, ó. Já terei que lavar, mas eu não vou. Mas eu quero te coca ele com uma ração. Ai, o cesto de roupa dele tá ali. Não tem mais roupa a lavar dele ali. É só plástico de fralda. E ali tem a toquinha dele. O bichinho dele tem que ter um pôr ali. Senão a chupa pega. E eu não achei o mendedor. Que ele ganhou aquele um. Que tem um polvo. Eu acho que esse cachorrinho aí pegou. Ai, eu coloquei o meu cesto ali. Que também só tá com roupa a dar embora. Coisas assim. Aqui tá o lixo. Coloquei a caixa aqui de volta. Mas, ó. Tive que colocar esse tapete. Tá rasgado aqui, ó. Porque eu não varri. Ele tá rasgado pra fora. Porque eu não varri. Ele limpei o outro que tá lá, gente. Não limpei. Eita, devagar. Segura. Eu não limpei o outro marrom. Que eu uso aqui. Até porque ele é grandão também. Eu tô com esse lenho. Ele não quer mais, né. Eu acho que ele quer mamar. Eita, devagar. Aí. Deixar ele dormir. Vou ficar por aqui já um pouco. A cozinha depois, gente. Né, essa aqui tá tudo ok. A roupa não incendi no varal. Já centrifuguei um tanto. Ó, limpei aqui. Isso tá isso aqui. Ali é a bagunceira que eu vou fazendo assim, ó, gente. Tá assim. Aqui não tem muita coisa pra mexer, não. Se tirar. Só na hora mesmo que ele não sopa. Só na hora pra ele perder. Que nem esse daqui. É aquele novo. O que tava aqui nessa caixa aqui, ó. O ventilador. Gente, um pouquinho que eu levei esse ventilador na sala. Olha. Olha isso. Gente. Como aquela sala é empoeirada. E aqui. Eu tirei. Eu parei de gravar, gente. Porque o Javi tava indo. Depois que eu mandei ele pra cá. E trouxe o tripé. Ele tava vindo pra cima do tripé. Com o andador. Aí se platiu o restante agora. Aquela água do móvel. Aqui tem que ver o que é que vai. Doar. Tirando o tapete, né. Escola, tá doido? A espuma. A banheira dele tá aqui. Com roupa que eu ia pra dar embora. Aqui caiu. A hora que eu fui mexer ali. Caiu. Eu pra mim que se esbole aqui, gente. Servia nele. De regata. Que ele já nem tem. Só que toda vez que a Maite pega ele. Esse não. Ele assurava o botão dele. Então, gente. Já. Ó. Tem aqui. Tá sopinho. Aí eu vi. Ah, mas tem que ver depois. É. Esse daqui também eu vou dar uma ajeitada depois. Tem uma calça ali que só mais fermento não serve mais nele. Pra doar. Aqui tá o negócio. Tá na caixa d'água. Aquele de fora. E aqui tudo eu vou resolver depois. Deixa eu te ligar aqui. Ó. Nem pegue o fogão. Vou limpar agora. Depois vou limpar a cozinha. Porque primeiro eu vou fazer. Tava cozinhando peito de frango. Essa madeira do Javi. Eu tenho que pegar o mingau dele. Não sei por que é dois desinfetantes. Mas aí, pessoal. Agora só falta aqui. Arrumar. Ih, eu lavo o banheiro, né? Aqui, ó. Esse travesseirinho aqui. Vixe, há muitos anos que eu tenho. Bem antigo. Eu acho que nem existe mais desse tipo de travesseiro. Ah, mas tá boa. Se eu tiro o chinelo d'áli, eu ponho o chinelo ali e tiro ele aqui. Ó, dormiu. O cheiro tá tremendo. Essa mão aqui. Acho que ele tá sonhando. Ele tá sonhando. Gente, olha aí. Como eu tô. Só escorrendo. Cabelo arrepiado. Eu lavei ele ontem. Não parece, né? Mas lavei. Lavei bem ontem. Quebrou o negócio aqui de trás, gente. Preciso ver o que eu faço agora. Lavei bem ontem. Passei o creme. Preciso passar o olhinho. Tá por aqui. O olhinho de alecrim ou de risno. Cadê? Nossa, hein? Ó, Deus. Não sei nem fim, não. Mas era pra estar aqui. Eu tava aqui em cima. Tá, mas eu tenho que achar ele também depois e passar no cabelo. Aí ele dá um pouquinho mais de... Eu gosto de cabelo um pouco lioso, gente. Eu não gosto de cabelo assim que nem fica às vezes o meu. Fica muito leve. Aí arrepia. Se a gente agora tá desse jeito, arrepia tudo. Ah, lembrei. Foi onde quebrou o puxador. Aqui, ó. O de alecrim e o de risno. Tá acabando. Acho que eu vou usar o de alecrim. Deixar aqui. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir já limpar ali. Mas eu pretendo. Porque se a mãe quer chegar, que eu não sei onde ela tá. Eu também não viu ela. Eu perguntei se ele tinha visto ela. Ele falou que não. Acho até que ele tinha ido no lugar que ela foi aqui aí ontem. E ele falou que não. Também viu a menina ali da rua de trás. E por mim não tá calareada. Não, vi ela ontem. Ela falou que não tava com ela. Falei que eu não sei onde ela tá. Eu não sei. E ela tá sem celular. Pra ajudar. E ela não manda nem mensagem pra me avisar onde ela tá. Aí fica assim, né, gente. Ainda mais que ela tá carichada. Porque não foi só o outro que bateu atrás. Foi um outro cara também. Sei lá o que aconteceu. Eu não posso falar o que aconteceu. Porque ele foi contar a versão hoje pro Fernando. Só que não é a primeira vez que esse cara bate na maite não. Ele veio aqui no fim da minha casa. Com mais um monte da família desse praxe. Tá batendo a maiteia e oitia no meio. Porque eu tive que separar. E eu vi que os caras estavam sacando a maiteia. Eu peguei isso aqui. A menina que tava agarrada nela. Se ele estava batendo na minha filha, eu podia bater na menina também, ué. Menina, mulher, né. Já tem dois filhos, já. A gente tem vinte, vinte e dois anos. Mas aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Nossa, tá cheirando. Queimado ali. O pó de café caiu. Tá ferendo, na verdade. Não tá cheirando. Vou ficar por aqui. Gente, a última caixinha de leite que eu fiz pro Javier, dele ontem, que acabou. Acabou o par do leite dele. Sorte que eu comprei três caixinhas de leite. Senão ele deve ficar sem leite. E a última maneira que eu dei no caminho pra ele foi daquela lata. Que já, acho que dá uma, nem uma. Dá uma, acho que 90ml de leite. Pra fazer agora. Depois de jogar fora lá, não vai ter mais nada. Sorte que eu comprei as três, gente. E a maizena também tá acabando. Aí eu vou pegar o restinho de dinheiro que eu tenho no Pix, pra ver se eu compro mais leite. Que o Fernando mandou aquele dia lá de somar da pensão. Comprar mais leite e mais leite. Porque a maizena, porque a maizena, não sei. Nem escola ela tá indo. Eu tava brigando com ela. Ela tava fazendo ali as coisas que ele tava mandando no WhatsApp. Da escola, né? Aí vamos ver se amanhã ela vai. Que amanhã eu tenho que ir no postinho tomar vacina. Ou vacina, gestão de anticoncepcional. E se eu falar, ó, gente, perdinho o piercing. Minha remite tava tacada. Eu cocei, cara, coberto. E saiu. Quando eu usava de cobrinha, assim, que rolava com a cobre dentro, eu não perdia. Mas aí outro dia, sem querer, eu fiz assim com tudo. Tá coçando, passei, fiz assim com a unha, subiu. E eu não consegui minha cobre de volta. Acabei perdendo dentro do ralo da pia do banheiro. Agora, isso ali não sei onde eu coloquei, não. Onde foi parar, não. Já varrei o quarto, tudinho. Já varrei debaixo da cama, tudinho. O último que eu perdi também, que era de coisinha, também fez isso. Procurei pela casa toda. Não achei. Eu acho que eu perdi dentro do banheiro na hora de tomar banho. Bom, pessoal, eu vou ficar no topo daqui, vou pôr o celular pra carregar. Vou deixar um pouquinho pra eu ir pra descansar. Pra começar a batalhar aqui, né? Porque senão não adianta nada. Vou limpar lá dentro. Limpar meu quarto também. E não limpar aqui nem o banheiro depois. É isso aí, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.